Bate saudade, bate grão, ó minha boca, paixão Vem pegar a minha mão, coisinha do coração Pode cantar, eu quero ver você dançar, fazer a uê Pode cantar, eu quero ver você dançar, fazer a uê Qual é o mundo desejo? Eu quero ouvir a voz, faça atenção, me dê o seu abraço, me dê o seu coração Eu quero simplesmente fazer o meu amor, qual é o mundo desejo? Eu quero ouvir a voz, faça atenção, me dê o seu abraço, me dê o seu coração Tá legal? Quero ouvir o galalhão Venha, eu te dou amor, que eu te dou carinho, que eu te dou carinho, que eu te dou carinho Seja onde for, vou te propor Venha, eu te dou amor, que eu te dou carinho Quem fala é o que você sente Eu quero ouvir a voz Você ou meu abraço Eu quero simplesmente Ser o teu amor Quem fala é o desejo Eu quero ouvir a voz Que canta essa canção E meu teu abraço Eu quero simplesmente Ser o teu amor Vai Venha Eu te dou amor Eu te dou amor Eu te dou carinho Seja onde for Venha Eu te dou amor Eu te dou amor Eu te dou amor Eu te dou carinho Eu te dou carinho Seja como for Venha Eu te dou amor Eu te dou amor Obrigado.